o pessoal já conversamos já mostramos a ponte aí nessa situação né é capaz que já vim limpar aí já tiramos muda muda de braqueada d'água vamos levar lá para chacra nós plantar lá no sítio e lá vou enxertar ela com dicioneiro vou arrancar a muda também para plantar junto vamos seguir viagem galera chegou o momento agora de nós ir e a gente opa cada chave pensei que tinha sumido e a gente tá na hora de nós ir mesmo vai estar na hora de almoço eu acho vamos ver que hora é aí 12 12 59 o ponto morto aperta essa moto que pega a lindeza a bonita galera aqui precisa é assim a fazer o que vamos para a luta galera vamos plantar viu enquanto vocês lá né lá no sítio já plantando beleza da segmento lá no outro vídeo lá nós tiver lá no sítio rancho josela de 20 trabalhando honestamente plantando capim dicioneira e braqueada d'água vamos juntos abraço